Vai sair, tudo bem, se produzir inteira pra tentar impressionar alguém, apresenta A gente, Vinícius Araújo, 034 Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai sair, tudo bem, se produzir inteira pra tentar impressionar alguém que fez ela fingir que tá bebendo A gente, Vinícius Araújo, 034 Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai lá, tenta a fantasia, se alguém te machucar, segura o choro e se resolve Vai sair, tudo bem